Da água, a terra firme e próspera. Foi pelo Porto de Santos que, há 113 anos, chegaram os primeiros imigrantes japoneses ao Brasil. A bordo do vapor Kasato Maru, 781 pessoas de 165 famílias desceram em frente a Ormazem 14 e seguiram para as lavouras de café no interior de São Paulo. Nos 60 anos seguintes, cerca de outros 250 mil japoneses também desembarcaram em Santos, a Porta do Sol Nascente, cidade que, além de receber, acolheu famílias que conquistaram a prosperidade com a pesca e a produção de hortifrutis. Santos se tornou o lar para quem estava muito longe da terra natal. A Associação Japonesa foi escola básica para as crianças que se adaptavam ao novo país, idioma e cultura. O imóvel, que foi confiscado no período de guerra, foi devolvido à comunidade em 2006. Décadas e décadas depois, encontramos em Santos as marcas da integração entre as tradições milenares do Japão e hábitos caissaras de nossa região na economia, na cultura, na culinária, nos esportes. Muito ativa também é a Cooperação Internacional de Santos com as cidades-irmãs Shimonoseki e Nagasaki, além da participação na Rede Prefeitos pela Paz, com sede em Hiroshima. Há um ano, a pandemia da Covid-19 fez o mundo parar. E é bem verdade que, por isso, os intercâmbios presenciais foram desacelerados. Mas os encontros virtuais tomaram forma e constância, pausando os abraços, sim, mas permitindo a continuidade e fortalecimento das relações de amizade entre nós. E para reforçar ainda mais a importância da história do povo japonês em nossa cidade, celebrando mais um dia da imigração japonesa no Brasil, Santos lança o projeto Praça das Gerações, reunindo num só espaço elementos que celebram nossa união pelo respeito e amizade. Assim, continuamos honrando o passado, vivendo o presente e construindo um futuro de paz. O Japão é um arquipélago com cerca de 120 milhões de pessoas. com um registro histórico de apenas 1.600 anos. É a segunda maior economia do mundo hoje. Aos olhos da história, o sucesso do Japão aconteceu da noite para o dia. Mas ele não foi repentino. Cultivando um legado antigo, o Japão moderno continua ligado ao seu passado. Influenciados pelo Shintoísmo e o Budismo, as duas maiores religiões, os japoneses desenvolveram vários métodos e técnicas que passaram de geração para geração. Durante séculos, os artífices japoneses lutaram para se tornarem unos com os materiais escolhidos, aperfeiçoando aos poucos seus métodos. Embora muitos ofícios lutem para se manter no mercado moderno, a essência dessa sabedoria permanece. Ela foi a chave do sucesso do Japão. E ainda é. E eu vou lhes mostrar como a sabedoria da antiguidade ajuda a explicar a maravilha industrial do Japão moderno. Para entender o avanço súbito do Japão na ciência e tecnologia, é necessário entender a relação íntima do país com a natureza e seus fortes laços com as tradições antigas. Os antigos acreditavam que um espírito, ou kami, vivia em tudo. Principalmente nas árvores. Madeira! Porque, segundo uma lenda antiga, os primeiros japoneses vieram dos céus, descendo de ciprestes. O Budismo e o Shintoísmo, as duas maiores religiões do Japão, permeiam cada aspecto da vida. Arraigados ao Shintoísmo, os japoneses desenvolveram um modo único e próprio. Técnicas e métodos aguçados, voltados para descobrir o espírito, a essência das coisas. A busca da essência, que modelou a tecnologia moderna, floresceu na antiga capital, Kioto. É aqui que o mundo antigo e moderno se encontra. As construções, na parte velha da cidade, são o testamento do amor dos japoneses pela madeira. Sua ligação espiritual com as árvores inspirou as técnicas de construção antiga do Japão. Eu vim até essa casa de família, aos arredores de Kioto, para ver uma coisa que não se vê com frequência. Especialista em construções antigas, Kiyashi Yasui fez da preservação de casas construídas com antigas técnicas de carpintaria sua missão. O Sr. Yasui acaba de começar o processo de desmonte. Ela está desmontando parte por parte desta casa, para algum dia reconstruí-la em outro lugar. É uma oportunidade rara de ver os detalhes da construção. O Sr. Yasui apontou as principais características da construção. Ah, a coluna principal. Como armação de um guarda-chuva, uma casa tradicional japonesa é construída em torno de um pilar central, que é ligado a vigas de apoio com encaixes complexos. A estrutura é um sistema de armação vertical e horizontal. Ah, a coluna, a coluna da casa, entendi. Vigas grandes, entendi. Enorme, a viga é uma árvore de quase 18 metros. Influenciados pelo shintoísmo, os carpinteiros japoneses tradicionais gostam de incorporar a forma natural da madeira ao projeto. Eles incluem até os galhos e a curvatura natural para evocar o espírito, o kami, que eles acreditam que viva dentro de cada viga. O Sr. Yasui explicou com detalhes a técnica que os construtores antigos desenvolveram para acomodar as formas e ângulos variados. Os antigos chamaram de técnica de entrelaçamento, onde ripas e sulcos se encaixam como um quebra-cabeça. Ela move. Ah, entendi, eu entendi. Então, se houver um terremoto, ela balança. A flexibilidade e durabilidade da estrutura repousam nas engenhosas juntas entrelaçadas. A questão das juntas é como peças de quebra-cabeça, e esses caras vão me mostrar como é. Onegai Shimazu? Nesta hora, meu japonês de escola vem bem a calhar. Este é um daiku, tradicional mestre carpinteiro japonês. Historicamente, sua profissão é um tanto mística, porque durante séculos, seu conhecimento era transmitido apenas de mestre para aprendiz. E eu coloco esta peça para aprender, é isso? Tá bom. Muitos pagodes, santuários e casas particulares são construídos com essa técnica de entrelaçamento. Porque, acreditem, os japoneses não usaram parafusos de metal para a fixação da madeira até o século XVIII. Normalmente, os pilares são construídos de cipreste pela beleza e durabilidade, o que é uma questão importante num país com quase 1.800 tremores por ano. Os métodos antigos incorporam outros materiais naturais de reforço. Essas paredes internas são feitas de barro, palha e bambu, e quando ocorre um terremoto forte, são elas que racham. Mas o conserto é fácil. Em 1995, um terremoto de 9.6 em Kobe destruiu 100 mil residências construídas no estilo tradicional em apenas 20 segundos, deixando 300 mil pessoas desabrigadas e matando milhares. No entanto, no mesmo terremoto, os pagodes mais altos permaneceram em pé. Embora tendo centenas de anos e construídos usando a mesma técnica de entrelaçamento, eles não desabaram. Intrigado com o mistério, eu quis saber mais. Então, fui ao pagode no templo Kiyomizu para encontrar um especialista. Peter Kazoo Mishinzawa é professor de engenharia estrutural na Universidade de Kyoto. Como é que funciona? Ele explicou que, apesar de a flexibilidade da técnica de entrelaçamento aumentar a resistência ao terremoto, o componente crucial está no interior. Segundo o professor Mishinzawa, a resistência ao terremoto é uma questão de movimento e harmonia. O incrível é que o segredo está no pilar central. Diferente daquele na casa preservada do Sr. Yasui, este não serviu de apoio central, mas como uma espécie de poste telefônico no centro do pagode. O mais incrível é que este pilar vertical foi fixado apenas no primeiro andar, mas em nenhuma parede. Esta é a base do pilar? É, sim. Então, não está no alicerce do pagode? Ele começa no primeiro andar? Sim, é no topo do primeiro andar. Entendi. Isso. É nessa área que estão conectados. E lá em cima é flutuante. Olha só, está se movendo. E como é que isso funciona? Como é que o pilar consegue absorver toda essa força? O módulo de vibração da estrutura externa é bem diferente do pilar central. Entendi. Ele absorve a força do resto do prédio e leva para dentro. Isso, isso. Leva. É assim que funciona. Quando a terra se mexe, o pagode se move como uma cobra, pendendo em direção ao pilar central rígido, que se opõe ao movimento da estrutura exterior e evita que ela venha abaixo. Esse é o segredo de resistência ao terremoto. É aérea. Podemos mover? Pode. Ah, olha só. É espantoso. A tecnologia do pagode antigo foi incorporada na construção de um dos mais novos arranha-céus de Tóquio. Por fora não dava para ver, mas eu sabia onde procurar. Eu me encontrei com o senhor Tatsu Wanada, chefe de tecnologia e pesquisa da construtora. Ele me levou aos bastidores para mostrar a coluna vertebral do arranha-céu. O senhor Wanada salientou que o conceito da coluna central foi adaptado nas quatro colunas que dão suporte ao prédio. Então isso absorve a força que depois sobe pela coluna. Uhum. Quatro colunas de aço maciço formam o núcleo flexível desse arranha-céu de 37 andares. Hoje os engenheiros modificam o conceito de coluna livre do pagode. Usando placas de aço flexível, eles conectam as colunas à superestrutura do prédio. Então isso absorve o shock. O modelo mostra as colunas como tiras elásticas que permitem que o prédio oscile quando a terra se mexe. Até agora nenhum dano por terremoto foi registrado. E funciona mesmo. É, sim. Um período na história deixou uma marca profunda no Japão moderno. O tempo dos guerreiros samurais. O símbolo desse tempo ficou famoso no mundo. A espada samurai. Hoje seus segredos são usados para salvar vidas, em vez de tirá-las. Há muitas formas de manter contato com a história. A antiga arte do laido provém do grupo que testava as espadas. Através do laido, eles testavam o equilíbrio, a flexibilidade da espada e se ela faria seu papel. Olhando, você acha que isso não exige esforço. Na verdade, essa espada é bem pesada. Tem aproximadamente 70 centímetros de comprimento e pesa quase um quilo. O domínio de vários golpes com elegância requer muita prática. Mas o movimento exigia competência. Eu não sabia que era tão difícil guardar a espada na bainha. Sem cortar o dedo fora. Os samurais eram conhecidos pelas espadas porque ninguém, além de um samurai, podia aportar uma. Os samurais também eram conhecidos como Bushi e seu modo de vida como Bushido. Era um modo de vida onde ideais como honestidade, incorruptibilidade e frugalidade se opunham aos bens materiais. Além da espada, os bens mais preciosos para os samurais eram o orgulho e a honra. A reverência dos japoneses pelos samurais e suas espadas lendárias é de milhares de anos. Um ferreiro passava seu segredo para a geração seguinte. A princípio, o conhecimento de metalurgia foi introduzido no Japão, pela Coreia e China e possivelmente até a Índia. Yoshikazu Yoshihara segue a tradição da família. Agora, em seu vigésimo ano de treinamento, ele está perto de se tornar um mestre. O aço que ele usa foi derretido em um processo antigo que produz tamahagani, ou aço precioso. É um aço rico em carbono, um dos segredos para forjar uma lâmina afiada. Uma espada começa como um lingote, cuidadosamente selecionado, de pedaços de tamahagani forjados juntos. Depois de selecionar a mistura perfeita de aço, o Sr. Yoshihara pode tirar vantagem das variações naturais do aço. Isso pode parecer surpresa, mas são as variações que dão à espada beleza, personalidade e eficiência também. O lingote é dobrado, martelado e esfriado várias vezes, criando milhares de camadas fundidas uma à outra. Pela cor do metal aquecido, o ferreiro sabe quando a temperatura está correta. Na décima geração de mestres artífices, o Sr. Yoshihara é um tesouro vivo do Japão. O governo japonês o reconheceu como exemplo da tradição antiga, na arte de fazer espadas. Qual é o segredo para se fazer uma espada perfeita? O mestre Yoshihara acredita que primeiro você deve seguir sua própria natureza. Se você for natural e firme em sua crença e flexível no modo de lidar com a vida, então seu espírito habitará a lâmina e a tornará perfeita. Cada ferreiro tem sua própria fórmula. Yoshikazu admite que seu pai ensinou que são necessárias no mínimo 12 dobras. Mas há outros segredos, incluindo padrões rígidos para calor e resfriamento. Assim, a fórmula produz uma lâmina dura com a flexibilidade de um salgueiro. Finalmente, ela é polida à perfeição. Hoje, a história mortal da espada é esquecida facilmente diante de sua beleza marcante. Trezentos anos depois, a mesma tecnologia de lâmina afiada, que antes tirou inúmeras vidas, é transformada para ajudar no alívio do sofrimento. As indústrias CAI, em SEKI, na Goia, são famosas no mundo por suas lâminas cirúrgicas. O gerente, o Sr. Katsuaki Yamata, disse que eles gastam muito tempo e esforço replicando o aço samurai no processo de forja. O Sr. Yamata pediu para que eu experimentasse. Fiquei surpreso ao ver como o aço pode ser macio. No processo de aquecimento e resfriamento, o aço macio e flexível se torna rígido. É tudo uma questão de carbono. Sob o microscópio eletrônico, partículas de carbono estão presentes na superfície do aço não processado. Depois de uma série de aquecimento e resfriamento, as partículas de carbono vão para dentro da lâmina, conferindo força ao aço. Já na espada samurai, o aço final mostra camadas produzidas pelas dobras, que dão flexibilidade às lâminas. Esses instrumentos de precisão usados para microcirurgias são um legado duradouro dos ferreiros antigos. Na história japonesa, o conhecimento antigo e a tecnologia moderna estão quase sempre lado a lado. Aqui na cidade de Seki, um centro tradicional na fabricação de espadas samurais, a corporação Kai é a principal fabricante de instrumentos de corte do Japão. Como nos tempos dos samurais, a melhor lâmina é flexível e não perde o corte. As guerras marcaram a era samurai. Medidas de segurança engenhosas protegiam o comandante supremo ou shogun de ataques furtivos. Parece uma casa de passarinho aqui dentro. Mesmo no castelo Nijo, em Kyoto, o shogun nunca se sentia totalmente seguro. Então, para se prevenir de intrusos, ele instalou o chamado piso roshinol. É um piso que canta como se fosse um roshinol. Ele funciona assim. Montado em cima de tábuas de assoalho, presilhas de ferro são friccionadas criando o som de um gorjeio quando alguém pisa nas tábuas. A inovação sublinhou a era samurai até o fim. Foi um tempo de paz. Sem a ameaça constante de guerra, a vida de um samurai continuou sendo definida pelo ritual. Foi quando a famosa cerimônia do chá se desenvolveu. A cerimônia do chá se tornou tão popular que iniciou uma indústria, principalmente na antiga capital, Kyoto. Adornando as cerimônias de chá dos samurais, milhares de xícaras e tigelas chamadas de louças kiyoaki eram modeladas à mão para incorporar o espírito especial da cerimônia. Apesar de a cerâmica estar entre os materiais naturais mais antigos da humanidade, o método de produção permaneceu constante. A modelagem secular da argila deu aos japoneses um profundo conhecimento da capacidade dos materiais. Embora a eletricidade tenha substituído a roda de pedal, poucos oleiros, como o mestre Imi, mantém a antiga tradição que o Aki viva. Ele me deu uma lição da arte antiga de modelar. Não, 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 não. Está bom, muito bom. Muito bom. Ele está sendo educado. É um país de gente muito educada. O segredo é a uniformidade. Na medida que o mercado ficou maior e mais sofisticado, houve uma procura por formas novas e incomuns. E uma das qualidades que eles mais prezavam era uma pequena irregularidade, porque era a irregularidade que tornava a peça única. A que eu fiz está... irregular. Mas eu quero uma segunda opinião. Nada mal. Já cansei disso. Se não tomar cuidado, nessa etapa você pode perder todo o trabalho. Muitas tecnologias antigas estão morrendo. Ainda que no Japão, velho e novo vivam lado a lado. O que seus ancestrais sabiam é usado pelos japoneses de hoje para aplicações novas e pioneiras. Quando se trata de eletrônicos, o Japão revolucionou o nosso mundo. A procura pela essência deu aos japoneses um conceito e, por fim, uma vantagem econômica. No Japão, a miniaturização é uma tradição antiga e até agora ninguém soube me explicar exatamente por quê. No entanto, o que está claro é que na era da eletrônica, esta filosofia deu vantagem ao Japão. Em uma fábrica moderna de cerâmica, pude ver como as antigas técnicas contribuíram para os avanços mais recentes em miniaturização. Os fundadores da Murata Manufacturing aliam com orgulho a origem da empresa no século XVII às tradições da cerâmica antiga em Kyoto. Em vez de louças, agora eles fabricam componentes eletrônicos. O Sr. Tetsui Ekieta, chefe de desenvolvimento da Murata, me apresentou um de seus produtos básicos de cerâmica. Tetsui, você poderia me dizer o que é isso? Sim, sim. É uma placa cerâmica para circuitos. Placa de circuito. Depois de séculos trabalhando com argila, os cientistas em Murata mudaram o curso da história tecnológica. Desenvolveram cerâmicas inovadoras. Assim como um material clássico, elas podem ser moldadas em qualquer formato. Mas o melhor é que elas têm propriedades elétricas. Os antigos fornos foram substituídos por fornos eletrônicos que operam em temperaturas precisas. Da mistura de componentes até o resfriamento das placas acabadas, o controle preciso é a chave para o sucesso. E ela está quente mesmo com o sucesso. Está, mas não sai quente, porque a zona de resfriamento fica aqui. Ela esfria, está bom. Pois é, vamos ver. Essas placas de circuito são cerâmicas preparadas com propriedades agregadas. Essa está completamente... Essa placa já está pronta, né? Está totalmente acabada. Sim, eis a diferença. As cerâmicas clássicas não têm utilidade elétrica, mas quando a Murata combina óxidos metalocerâmicos apropriados, eles criam uma variedade de cerâmicas técnicas com propriedades elétricas exploráveis. As microestruturas internas dessas cerâmicas dielétricas reagem de forma diferente quando se aplica a voltagem. Enquanto alguns componentes cerâmicos bloqueiam o fluxo de elétrons, outros respondem mecanicamente fazendo um componente vibrar ou pulsar e fazer coisas como tocar seu celular. Minha próxima parada é uma área controlada de pesquisa. Vamos lá? O filme é uma cerâmica? É, filme cerâmico. Nesta área livre de contaminação, eles trabalham em um componente experimental. A base é uma mistura de cerâmicas técnicas aplicadas com moderação num filme plástico fino. Quando aquecido no forno do processador, o filme cerâmico ultrafino encolhe e fica mais fino ainda. Em um processo secreto, camadas de filmes cerâmicos microfinos são usadas na elaboração de componentes eletrônicos complexos. Um dos componentes fica nesses capacitores minúsculos fantásticos. Ele fornecerá circuitos de memórias ainda menores. De louças a eletrônicos, é mesmo incrível como o Japão conseguiu trazer a tecnologia antiga para os nossos tempos modernos. Mas a origem antiga de uma ferramenta usada para inspecionar os poderosos microchips de hoje é ainda mais incrível. O agitado distrito Akihabara de Tóquio é um bazar gigante de eletrônicos, onde você pode achar o que há de mais novo em eletrônicos compactos. Aqui fica claro como uma abordagem menor trouxe vantagens ao Japão. Você encontra qualquer coisa em miniatura. Em Akihabara, a gama de dispositivos é de enlouquecer. Até as características de um celular te deixam doidinho. O que torna tudo isso possível é um componente essencial de miniaturização, o microchip. Microchips são pequenos discos de silicone com circuitos gravados neles. A superfície tem que estar perfeitamente lisa para garantir conexões confiáveis. Na Yamashita Denzel Corporation, o senhor Mitsuo Yamashita, o presidente, me apresentou uma aplicação moderna surpreendente da técnica antiga. Esta máquina, chamada espelho mágico, examina imperfeições em discos de silicone polidos. Funciona assim. Raios de luz batem na superfície lisa e refletem no mesmo ângulo. Qualquer desvio na superfície faz com que eles reflitam em ângulos diferentes. Essas imperfeições são tão sutis que não dá para ver a olho nu. Parece bom. Usando o princípio de reflexão, a máquina pode detectar imperfeições na superfície de menos de 2 nanômetros, que são de 2 a 3 bilionésimos de 1 metro. Elas aparecem como áreas escuras onde a superfície não está lisa. Para o disco ser usado como chip, a imagem deve estar completamente branca, ou seja, livre de desvio, como esta aqui. Espelho mágico ou tecnologia Maquio tornou-se um padrão mundial. Mas por que é chamado de espelho mágico? Mais uma vez, a resposta está no passado. Uma tecnologia antiga importada da China, o espelho mágico, teve um renascimento no meio do século XVI, no Japão. Nessa época, o cristianismo era considerado uma influência estrangeira e um obstáculo para o estabelecimento do controle absoluto das pessoas. Ser cristão era ilegal. Mostrar sua fé em público podia custar sua cabeça. No entanto, durante esse período negro, o espelho mágico salvou vidas. A magia começou com uma placa de cobre fundido e polido pela mão de um mestre. A verdadeira mágica do espelho é sua precisão. A imagem é esculpida na superfície refletora de modo tão sutil que se você olhar no espelho, tudo o que vê é você mesmo. Mas se o espelho reflete luz branca, a história é outra. Graças ao espelho mágico, os cristãos podiam se identificar em segredo para aqueles que compartilhavam sua fé. O princípio da reflexão da luz do analisador de disco conta com séculos de tecnologia antiga. Para descobrir como a imagem fica dentro do espelho, eu visitei uma oficina tradicional em Kyoto. A família Yamamoto faz espelhos mágicos há quase 200 anos. Eles seguem um processo antigo com poucos toques modernos. O cobre é derretido a cerca de 1.300 graus centígrados nessa pequena fornalha a gás. Embora seja uma receita secreta da família, dizem que os melhores espelhos são feitos de 5 partes de chumbo, 15 partes de estanho e 80 partes de cobre. Um pouco de palha queimada filtra qualquer impureza da superfície quando este é despejado no molde. Parecia tão simples que eu resolvi tentar. Vamos lá. Isso me deixa um pouco nervoso. Isso é quente demais. Mais quente que mil churrascos. Agora, o truque é despejar sem espirrar e queimar meu pé. Parece que meu rosto está queimando. Pronto. Vamos ver se esse vai ser mágico. Por alguma razão, eu acho que não. Duas horas depois, o molde está frio e a peça fundida é retirada. A placa de cobre é branca de um lado. Hoje, o outro lado mostra a Buda. Porém, durante a perseguição, um fundo falso ocultava uma imagem cristã. E aí começa o processo mágico de acabamento. O senhor Yamamoto é a quinta geração da família de fabricantes de espelho mágico. Há oito anos, ele estuda o ofício aqui na oficina do pai dele. Mas ele ainda tem dois anos antes de chamar a si mesmo de mestre. É o tempo que leva para aprender o toque. Raspar e polir cria variações microscópicas na superfície que produzem uma imagem refletida similar à que está atrás. São necessárias semanas de raspagens cada vez mais refinadas para criar a imagem na superfície do espelho. O senhor Yamamoto usa um pedaço de carvão como este aqui para a etapa final no processo de polimento. Como não pode ver se poliu corretamente ele tem que sentir. O processo inteiro leva quase três meses do começo ao fim. Mesmo para o artífice mais habilidoso. Somente um toque experiente revelará por fim a imagem mágica. Quando o espelho está polido ele é coberto com uma fina película de níquel. Até este momento parece um espelho comum. Para a etapa final do processo ele é levado para fora para ver se a imagem a imagem de trás é refletida pela frente. Se a luz estiver certa reflete. Muitas das tecnologias do Japão moderno são baseadas em adaptações que datam de 300 anos do período Edo. No século XVII um relógio mecânico europeu foi trazido de presente ao Japão o que despertou uma inovação inimaginável. Durante o período Edo ciência e tecnologia se concentraram na busca do Li o princípio básico da natureza. Quando os artífices bateram o olho no relógio ficaram tão assombrados com seus movimentos que eles o desmontaram para descobrir a força que o movia. Molas e engrenagens escondidas no relógio faziam a mágica assombrosa. Esse foi o início do Karakuri uma tradição de dispositivos mecânicos desenvolvidos para te pegar de surpresa. A crença era que a tecnologia deveria ser uma extensão das ações humanas. Assim, os antigos desenvolveram bonecos humanoides e marionetes. Baseado no relógio seu mecanismo armazena energia ao darmos corda que depois de liberada se traduz em movimento. Na tradição Karakuri a tecnologia fica escondida para que você não saiba por que o dispositivo faz o que faz. Para os antigos isso era magia. Neste caso a surpresa é que o chá Jacobi ninjio ou mecanismo de boneco servindo chá era acionado por uma xícara de chá. Desenvolvido para despertar o sentimento de admiração e mistério durante as cerimônias do chá dos samurais foi o primeiro robô doméstico para a diversão. Hoje os bonecos Karakuri podem não passar de um item caro de colecionador exceto para um engenheiro moderno que reverencia a tecnologia antiga. O boneco Karakuri tem um novo lar na Aishin AW Company. Aqui ele é reinventado como uma obra de arte que poupa energia. O senhor Shingahara Akata engenheiro chefe da Aishin explicou por que se interessou pelo boneco Karakuri. Essa é a máquina velha. Nesta fábrica peças pesadas são movidas de um ponto da montagem para outro através de esteiras elétricas complexas. São motorizados. Para um trabalho tão simples ele achou que devia haver um jeito melhor. Recuperando o mecanismo do passado o senhor Akata copiou o antigo boneco Karakuri de madeira usando materiais modernos. Duas propriedades do mecanismo Karakuri chamaram sua atenção. Na primeira o senhor Akata percebeu a energia enorme que podia ser armazenada na mola. Na segunda a quantidade de peso que podia ser usada para liberar a energia que movia as engrenagens. A reconstrução do mecanismo antigo inspirou uma adaptação eficiente. Essa é uma nova função do boneco mecânico. Agora o senhor vai me explicar como isso funciona. Para mover as peças pesadas o senhor Akata construiu um carrinho Karakuri. O carrinho é movido por molas e engrenagens industriais. O peso da peça força a engrenagem comprimindo as molas que em princípio armazenam energia. então o próprio peso faz tudo. A peça desliza até o carrinho liberando a trava que permite que ele se mova. Quando o carrinho atinge o ponto de transferência o impacto transfere a peça para o condutor. As molas são liberadas girando a engrenagem que leva o carrinho de volta à posição original e vai descomprimindo a mola até chegar do outro lado. Não é necessária energia externa como a eletricidade. É incrível. A adição desse efeito positivo ao mecanismo do boneco Karakuri gera uma economia de energia significativa. Esse faz o mesmo? Então, depois de 300 anos, o espírito do boneco Karakuri vive nessa fábrica moderna. Se você achou isso legal, espera para ver o resto. É mais incrível ainda. Eles me disseram que os robôs estão tocando para valer. A crença dos japoneses em Lee, a força escondida dentro da máquina, levou uma indústria gigantesca a produzir robôs humanoides. As crianças japonesas adoram. Desde pequenas, elas aprendem como interagir com eles. Já para mim, falar com um robô foi uma experiência totalmente diferente. Segundo o manual, essa figurinha aqui fala quatro idiomas diferentes. Olá, robô, você fala a minha língua? Será que ele é meio tímido? Robô, pode me dizer onde fica o teatro? O robô do teatro está aqui, correto? Correto. Vá pela saída dos fundos e vire à esquerda. vire à direita na junção Pei, você o verá na sua frente. Muito obrigado. Apesar de os robôs da exposição serem fascinantes, uma visão do nosso futuro relacionamento com as máquinas exige uma visita a um humanoide já lendário. O Dr. Hiroshi Kobayashi construiu o Saia, a recepcionista. Essas são as palavras que ela conhece? Podemos tentar? levou 12 anos para ele criar suas emoções. Konnichiwa. Konnichiwa. Daígaku no koto. Vátais, Sayan ni suite koannai dekimasu. Daígaku, Sayan, duchira ni shimasu ka? Como vai? Genki yo? Ela vai bem? Isso mesmo. Nossa. Doouした no? Idiota. Bacaじゃない wa yo. Posso te tocar? Ia yo. Vou bater em você. Tchau. Bye, bye. Como no espírito Karakuri, o mecanismo do robô fica escondido. Só que mais parecido com um filme de ficção. Bom, na verdade, existem quase 20 pontos no rosto. Depois de processada por um computador, a palavra dita dispara uma sequência de ações mecânicas. 19 linhas de ar comprimido com mangas contraídas especiais ficam presas atrás do rosto do robô. O ar comprimido faz a manga contrair e demonstrar 12 expressões faciais. É, puxando... É, puxando... Puxando? É. Por que se dar ao trabalho de produzir uma coisa que pareça um ser humano? Por que não ter uma caixa que fala? Porque a realidade é muito importante para a comunicação entre humanos e o robô. É por isso que eu me concentro na quebra da barreira do robô. Entendi. Você quer convencer as pessoas que estão falando com o ser humano de verdade. Então, você está no caminho certo. Se a história serve de indicação, Saia é um exemplo que mostra até onde a tecnologia antiga pode ir. Bye, bye! É claro que, há dois mil anos, os tecelões de seda do Japão não imaginaram o impacto de seu ofício, principalmente no campo da biofarmacêutica. E foi sua sabedoria antiga que forneceu aos engenheiros genéticos as pistas para uma proteína que salva vidas. A parte norte do interior do Japão é coberta por fileiras de árvores como esta. Em outra época, elas foram a fonte de riqueza da nação. O milagre da seda começa com a amora. Aquilo que entra no bicho da seda como folha sai como seda. Um processo que os japoneses exploram e estudam há séculos. Mas agora, em dias de algodão e poliéster, o processo por si só está sendo transformado. É incrível pensar que a seda faz parte da cultura do Japão há mais de 2 mil anos. A acericultura foi trazida ao Japão por volta de 300 anos antes de Cristo. Desde então, famílias por todo o Japão produziam o tecido precioso à mão. Um kimono criado com seda feita à mão é um bem de família que pode chegar a custar 40 mil dólares. O custo está no artesanato. Yuki, antigo centro produtor de seda, ainda possui algumas oficinas tradicionais. Aqui, tecidos de seda com padrões complicados são tecidos em teares inspirados na antiga tecnologia chinesa. Mas, gerações de mestres como Akira Suto aperfeiçoaram esse processo de amarração com um nó único. Ela está preparando o fio para várias fases de tintura que por fim criarão padrões sutis. Mas primeiro é preciso ter o fio. É o segredo da seda japonesa. A fibra de seda é uma secreção de duas glândulas da cabeça do bicho da seda que cria o casulo. A lagarta leva de dois a três dias para fazer o casulo, enrolando o fio que tem mais de um quilômetro e meio de comprimento. A seda seca quando entra em contato com o ar. A senhora Murata me mostrou como enrolar o fio na tradição antiga de modo frouxo e não apertado. É preciso muita habilidade para desenrolar os casulos do bicho da seda. Quando os casulos são desenrolados, a seda é puxada e torcida em um fio. A saliva a deixa macia. É mais difícil do que parece. O truque é deixar a seda sempre com a mesma espessura. Leva tempo para aprender. Depois de um ano de trabalho duro, essas peças de arte são a recompensa do tecelão habilidoso. E quanto mais o fio sintético é usado, mais a seda tradicional se torna preciosa. O milagre é que o bicho da seda pode conter uma nova promessa que a ciência está começando a explorar. O Instituto Nacional de Ciências Agrobiológicas não fica longe de Yuki, a antiga cidade da seda, mas está a anos luz em termos de produção de seda. Eu me encontrei com o Dr. Toshiki Tamura, chefe geneticista do laboratório. E aqui estão eles, os pequenos bichos da seda. Existem mais de mil tipos por todo o globo e o Japão está familiarizado com 600 deles. Considerando a história do Japão, não é à toa que seus cientistas estão à frente na decodificação do genoma do bicho da seda. Ah, que estranho. Acontece que a seda é uma proteína. Os cientistas aqui na fábrica de insetos da NIAS estão testando bichos da seda geneticamente modificados que não produzem seda, e sim proteínas que podem ser usadas para fins medicinais. testes revelam que eles estão fazendo progresso. O primeiro desafio é redefinir o DNA do bicho da seda para aceitar um novo gene. Para testar o conceito, a equipe do Dr. Tamura injeta gene de água viva para a luminescência. Se eles conseguirem juntar em seus DNAs, os bichos da seda desses óvulos serão verdes sob a luz ultravioleta. Esses bichos da seda modificados geneticamente podem produzir proteínas úteis, tais como o interferon que é usado contra o câncer. Se der certo, a nova biotecnologia pode fazer do Japão o maior jogador do super lucrativo mercado farmacêutico. O que ele está olhando? O bicho da seda? É, o bicho da seda. Ele está olhando como você pode ver aqui. O Dr. Tamura explicou que o brilho verde é a prova que o gene fluorescente da água viva foi introduzido com sucesso no DNA do bicho da seda. A próxima etapa é crucial para o sucesso da equipe. A chave é conseguir um novo gene para produzir a proteína do bicho da seda. O que é isso? Esse aqui é o casulo. O casulo brilhante significa que a junção biotécnica foi um sucesso. Entendi. Então essa é a prova que o processo funciona. É, como você pode ver aqui. A equipe está no caminho certo para colocar o bicho da seda na luta contra o câncer e acrescentar outra inovação no nosso mundo moderno, baseado na sabedoria da antiguidade. Andando por Tóquio à noite, eu percebi o quanto a tecnologia japonesa tem sua raiz nas tradições antigas. Seja com bonecos que serviam chá transformados em robôs, seja nas técnicas de carpintaria transformadas em arranha-céus resistentes a terremórios. A engenhosidade do Japão parece se recarregar quando olha para seu passado, pegando as tradições antigas e projetando-as no futuro. Hoje, muitos ofícios tradicionais do Japão estão morrendo, mas o que permanece é a sua essência, o efeito que elas têm em nós. Traduzindo o conhecimento antigo em tecnologia moderna, o Japão ganhou uma vantagem única. Graças à sabedoria da antiguidade, o Japão está abrindo novas portas para uma nova era de ciência e tecnologia. e tecnologia. A CIDADE NO BRASIL